Durante os dias 13 a 19 de junho, a Secretaria de Saúde de Colônia do Piauí, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, CESAP, através de uma emenda do deputado federal, doutor Francisco Costa, realizou 279 exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos de idade, proporcionando prevenção através do diagnóstico precoce do câncer de mama. A saúde de Colônia do Piauí continua avançando e proporcionando qualidade de vida a todos os colonienses. Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí